Sabe quem está rodando o seu Bedim? É o senhor, que não tem dinheiro, o senhor pode ser o pai da soja, mas o Alexandre de Moraes não vai ter piedade. Ainda bem que o senhor pode, ainda bem que o senhor não precisa pedir pix, que eu acho que o senhor tem familiares ricos também, que podem lhe ajudar. Eu gostaria aqui de pedir que o presidente Jair Bolsonaro enviasse pix para esses outros patriotas que estão presos e que perderam emprego, que não tem dinheiro para pagar advogado, o senhor tem. Eu quero que o Bolsonaro peça, porque os parlamentares foram abrir pix para Bolsonaro, que arrecadou muito mais do que suas multas e teve a pachorra de investir 14 milhões antes de fechar a vaquinha. E o povo doando. Gente, vão doar para esse pessoal aqui. Eu acho que vou publicar uma lista de pix, presidente, desses patriotas que estão... Sabe? Porque os advogados, eles não pagaram os advogados, por isso que eu acho que fizeram aquela baboseira naquele dia lá, daquele julgamento, na hora da sustentação oral, coisa que seus advogados, obviamente, não vão fazer. Mas eles ficaram tão enredados nessa loucura que esqueceram dos seus clientes, enfim. É um absurdo. Então tem um monte de gente, eu não vou listar aqui, mas que pegaram 17 anos de cadeia. Então todo mundo está aqui elogiando o senhor, mas ninguém, ninguém vai sobrar na hora que transitar em julgado uma possível condenação. E o senhor está servindo de bode expiatório aqui, porque nós não conseguimos. A minha vontade era chamar aquele Meyer Nigri, tá? Não era o senhor, não. Não era o senhor, não. Eu queria chamar aquele Meyer Nigri. Então não vai dar tempo. Olha o que é um bode expiatório. Por intermédio do sacrifício, o sujeito se torna vítima sacrificial e liberta a violência que assombra a comunidade. O senhor foi enredando a turma, mas o senhor tinha no início uma boa-fé. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.